Um veículo foi depenado, é isso que eles falaram aqui, depenado, é todo desmontado, olha lá, depenar é tipo galinha né, é, mas os meninos usaram aqui pro carro, o veículo foi depenado lá na manhã, no bairro Novo Horizonte, em Governador Valdez, a história é de que o dono de uma chácara chegou pra cuidar da criação e viu o carro sem as quatro rodas, ó, pneu de estepe, bateria, tirar tudo, assustado, o morador acionou 190 e a polícia militar descobriu que o carro foi furtado em Governador Valdez, no dia 21 desse mês, espia só, ontem mesmo o reboque retirou o automóvel e encaminhou o pátio credenciado do Detran, olha lá, a polícia fez uma ronda na região, mas ninguém notou, nada de anormal, né, nenhum que poderia ter acontecido, ou quem deixou o carro no estado de depredação lá, É, ah, mas sempre tem alguém que tem uma imagenzinha, ah, passei ali, vi um negócio esquisito, manda pro 181 lá, diz que denuncia, espia lá, mania, tirou tudo lá, tirou bateria, o estepe fica ali, ó, tirou as quatro rodas, pendurando no tijolo, olha lá, queria só as rodas, será? Será que era roda de liga leve? Gente do céu, eu falei recentemente que vai chegar um tempo, nós vamos ter que parar o carro no centro da cidade, arrancar as quatro rodas e levar as quatro rodas pra trabalhar com a gente, você lembra que eu falei isso aqui? Falei, e vai chegar, é, aí eu diz o Bebiani, o diretor, que é melhor trabalhar a pé, a pé não, Bebiani, ninguém aguenta ficar andando a pé, ninguém aqui é o Ali pra ficar andando a pé no sol quente, não, é, ah, o Ali tá dentro de quatro e meia da manhã correndo pra cidade afora, pelo amor de Deus, gente, ah, não, vai ter que encostar o carro, arrancar o volante, que que é isso sua mão, o volante do meu carro, só que o criminoso é tão criativo, capaz de andar com um tanto de volante diferente dentro da bolsa, passar, que carro é esse, é, da marca tal, pega o encaixa o volante e leva, não tá fácil não.